Número 28, Vitor Hugo. Número 49, Pedro Mendes. Número 51, Jorge Silva. Rola a bola, Zé Número. Boa sorte, Zé Número. E esse de Jorge Silva agora, esse de um. Olha ali, olha ali, olha o passo, fica bom! Depois de um grande passo, o Daniel Osledo, o rei o gol, o facto, o Daniel, o facto, consegue fixar o guarda-redo e manter a última hora, o fácil, o segundo ponto, para o jovem. 1 ou 2, 1 minuto, o 또, do vocem já está noves. 1, 2, 3, 5, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, lots, 14, 14, 15, 15, 15, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20. Tentou surpreender ali o Filipão com um remate rasteiro para a paula zona da Luba do Cetico, mas já tenta o Filipão, não se deixar enganar. É, arriscou a sua sorte aqui o Martim. GOLO! GOLO! Uma ceticada do meio da rua! João Almeida vai-o às compras, pega num toque de Carlitos, foge para a direita, punga! E a bala só parou no fundo das malhas da baliza de Nelson Filipe, o homem que hoje se despede da sua carreira de guarda-redes de hóquei em patins. Está feito o terceiro para a equipa do Valongo por João Almeida. É, uma confusão dos jogadores, quer à frente do homem do remate, quer diante do guarda-redes de hóquei. Na conversão das bolas paradas. Aí está Miguel Moura ali a fazer a revianga, atira! Fez tudo bem, fez tudo bem. Gorlitos, Almeida. Esticado ali, a bola a saltar! E uma prenda para o Chico Silva! GOLO! Do Valongo! Esta equipa está a jogar, parece um relógio suíço, depois deste passe de Chico para o Almeida. Um toque para o Carlitos. E parece uma jogada em replay do primeiro gol que o Carlitos fez no seu primeiro gol. É uma jogada bem trabalhada, bem executada, com critério, com qualidade no passe e o remate certeiro colocado ao ângulo e em força. Ribadaba a jogar com o Murches a vencer por duas bolas a zero. Estes são os resultados que vão acontecendo e agora é uma esticada no meio da rua de Pedro Mendes e que foi trair o guardião Pedro Freitas. Aliás, o Tiago Freitas, peço desculpa, Pedro Freitas é o outro guarda-redes. Foi uma esticada igualzinha àquela que aconteceu ao Guga Bento em Tomar. Aquelas tocadas que vão enrodilhadas, enroladas e que o guarda-redes às vezes pensa que ela vai com uma certa velocidade e ela chega àquela zona e que o trai completamente. Exatamente, exatamente. E o Pedro Mendes a não festejar, portanto ele tem boas recordações da equipa do Valão. E agora igual, outro golo, outra esticada fortíssima de João Almeida. Mas é uma emenda do Miguel Moura. É ali uma esticada. Não, 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 não chega a tocar. O Miguel não chega a tocar. Agora surpreendeu o Filipe Pão, que fica sem ver a bola e quando viaja a bola passou. Certo, vai ele. Passa pela linha de usar. Igualzinha à que traiu o guardião Freitas. Aconteceu exatamente ao guarda-redes do Hockey Club de Braga. Foi igualzinho, foi tal e qual o que aconteceu. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder? Não tem nada a perder. Portanto, o campeonato do Valão está feito. E agora um golo, um cruzamento de Pedro Mendes para o encaixe. acho que não foi. Vitor Hugo, Vitor Hugo. Vitor Hugo, de primeira, foi um Hockey rápido. Cá está, a partir do meio-ringo do Valongo. Toque de Seixas para o Pedro Mendes. Vitor Hugo aparece ali à boca da beleza e enfia a bola no fundo das malhas da beleza de Gugbento. E o Vitor Hugo ali, se o deixarem solto de marcação, é um perigo. Nelson Filipe da beleza, o árbitro apita, Almeida, atira, defende Nelson Filipe. O Valongo foi o campeão, nesse mini campeonato das equipas que não tinham a ambição de lutar por títulos. O Valongo fez um campeonato equilibrado e conseguiu chegar. E agora uma esticada do meio da rua do António Trabulo. E a bola a passar ali, vamos ver se o nosso realizador tem aqui esta repetição. O Seixas dá para o Trabulo e o Trabulo de empurrão atira e aparecem ali quatro elementos. Lá no fundo estão dois, está o Almeida e está um elemento do Braga que mete lá a bola. Portanto, está arranhida a luta para... Vamos ver, Carletes vai atirar, atira com força. Os jogadores da Seleção Nacional também durante muitos anos. É um palmarés invejável, portanto... Gonçalo Gugbento na beleza. Vamos ver, Jorge Silva, olho no olho, vai atirar. Gugbento defende do teu lado a duas vezes. Extraordinário. Olha, olha, outra vez, outra vez, outra vez. A história, este lance, este lance que... Gugbento... E agora vai Carletes, e agora vai Carletes, e agora vai Carletes, faz um golaço! Que golaço! GOOOOOOOL! Este é o Checo, vai tentar a sua sorte, vai o grande capitão, vai atirar, atira, defende Nelson Filipe. É o número 4 do Braga que vai preparar, António Trabulo. Está lá Gonçalo Gugbento, o Valão vai jogar com menos 3, aliás, com menos 1. Vai jogar só com 3. Trabulo, Trabulo, Trabulo consegue e marca o golo. Marca e faz a redução para 6-4. De uma altura em que faltam 5 minutos para jogar nesta partida. A partir do San Siro, este é o último jogo da fase regular do Nacional Placar de Hockey e Patins. Campeonato Placar de Hockey e Patins. Miguel Moura, ali há a luta, perde. 11 faltas para cada lado, esticada, assimilação, golo! GOOOOOOOL! É do Valongo! É do Miguel Moura! Mágico Moura! Estava atento, estava capacitado, recebeu e enfiou-a. Nós temos aqui duas, dois, intervenindo. Má cada um. E olha, deixa-me assinalar em tomar 4-2 para o tomar neste momento. Confirma-se. É, terminou a partida. Em tomar 4-2 e em Barcelos continua o 3-3. Este jogo de Barcelos ainda deixa pendente porque ele será o nosso adversário nos playoffs. Por isso temos de aguardar o final destas duas partidas para conseguirmos saber... ...